Ai, 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 eu não fui Pega Ah Eu não tento pegar ela Olha a Rosnana Olha a Rosnana Ela é a Rosnana Ah, não, tira ela daí Essa aí é a Lara A Lara tá com a meta também Põe a Lara, olha lá Põe a Lara, olha lá Põe a Lara Mexa na Magali pra ver Ela é mais nervosa Segura os dois Deixa eu ver A Tati não consegue Vamos ver Ela não quer mais se não Ela tava Rosnana Não quer mais não Vai lá Ela cansou Ah, outra enche a barriga Ih, Magali A outra tá ganhando o C Olha Essa aqui que é a nervosa A Bagali Ela é nervosinha Já os outros são mais calmos Ela é a Rosa Ó Tô com raiva Ela vai morder Na outra Mas o Mas o boy Que não machuca, né É É É Tchau, tchau.